O que é e o que é, clara e salgada, cabe em um molho e pesa uma tonelada Tem sabor de mar, pode ser discreta, inquilina da dor, morada predileta Na calada ela vem, 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 vem O que fazer? Toda fortaleza prever, a lágrima de um homem vai cair Não era um bom dia pra piada, uma notícia em casa e treta com a namorada Zica danada, daquelas que vem do nada, chega sem avisar e acaba com camarada E eu ia, cabisbaixo, pensativo, como se procurasse no chão o motivo Que ocupasse o espaço de onde roubaram a brisa, a vida quando quer bater não alisa mais Se perguntarem se eu tô bem, tô bem, procurando meu nirvana como o Coco Ben Mas nem tanto, no meu canto, confesso, liberto, deixo extravasar o excesso Sem tempo pra derramar, lamentação, me esperam lá pra que eu seja a graça da situação E a profissão não me permite ser triste, afinal é pra alegrar que o palhaço existe Não vem nem entender o porquê, nem porque eu lembro que o palhaço existe Na alegria ou tristeza, ela vem Amiga e traz sorrida, vem pra me livrar Do nó, desafogar Meu mundo sem bar Milhares de ouvidos e olhares me esperam lá fora Meu produtor me acelera dizendo é agora Meu coração se acelera, eu penso e agora Pra ajudar o seu barulho, a chuva piora Olha ao redor pra saber quem tá comigo nessa Qual deles se interessa em saber como é que eu tô Teve quem desertou, alguns por minha culpa Mas é aqui que eu tô e hoje não vai ter desculpa Quero calar quem não me quis por aqui e faz de tudo pra pagar o que eu já fiz por aqui Todos tão críticos, não me dão o mínimo de crédito Na real todos tão cínicos, querem minha queda, mas não terão Nada além de ouvir meu nome aclamado em gravação E são esses momentos que aliviam o karma entre o perfume das rosas e a mira da arma de quem? Não vem nem entender o porquê, nem porque eu lembro Na alegria ou tristeza, ela vem ser roteira Amiga traiçoeira, vem pra me livrar Do nó desafogar Meu mundo sem par Eu pergunto pra ele onde é que ela foi Ele diz que ela disse que já voltava Ele para, fica mudo Eu pergunto o que foi Ele não disse uma palavra Tudo muda quando ela não tá presente Ele pensa na visita mais recente Por que será que ela tem empatia e sempre sem avisar e ele nem pode se despedir? Mas quando ela aparece é intenso Cheiro de paixão se mistura ao de incenso Para madrugadas Ritmo frenético Um quadro atípico Até poético E eu só registro Não posso interferir Mas dá pra sentir de longe Amor, certeza, beleza da relação Do dão e da inspiração Faz chorar Quem conhece Quem conhece sabe que não é fraqueza Mas não entende Quem conhece sabe que não é fraqueza Não tem entender o porquê Nem porquê Mas na alegria ou tristeza Ela vem sorrateira Amiga traiçoeira Vem pra me livrar Do dão Desafogar Meu mundo sem mar A lágrima A lágrima Cabe em um molho e pese uma tonelada A lágrima A lágrima Tem sabor de mar Clara e salgada A lágrima A lágrima Molha a medalha de um vencedor A lágrima A lágrima Diz que a mãe não chora Tá bom, falou Cê é louco Vou falar em lágrima Eu vou molhar as palavras Douglas Oliveira Elabore mais algumas perguntas para nós Apesar de ser rapper o senhor gosta de outros estilos Apesar de ser rapper é da hora Eu tenho que escutar outros estilos Até para minha pesquisa musical Mas eu sempre escutei Muita coisa Eu cresci num ambiente musical na minha casa De apreciadores de música Meu pai Ele arrisca alguns instrumentos Mas nunca Foi músico Nunca Tocou em algum lugar Mas ele estuda violão Toca acordeão também Um pouquinho Meu irmão aprendeu sozinho a tocar violão E eu escuto muita coisa mano Eu tenho ali no meu No meu Tocador de música Tem Twin Sister Que é o original da The Recipe do Kendrick Lamar com o Dre Tem o disco da Tulipa Ruiz Como eu disse Eu gosto bastante de rock Gosto de Dinosaur Jr Gosto dos primeiros Nirvana Gosto dos dois primeiros Green Day Gosto de NoFX Gosto muito de Jazz Muito de Jazz Gosto de Soul, R&B Estava ouvindo esses dias A versão que o DJ N.A. que me mostrou Da Prototype Que é a música do Do Andre 3000 Do Outcast Estava ouvindo a versão do Jesse Boykins III Muito legal Procurem Conhecer Ah E as fontes de pesquisa né Al Green James Brown Quem mais Isley Brothers Maze Tem uma música que eu gosto muito Que é do Eu não lembro agora exatamente de quem é É Eu sou o Black Gold Do Sun Eu não lembro se é do Fifth Dimension É Eu esqueci de quem é a original Mas a versão do New York And Soul é da hora Tem muita coisa mano Mas acho que As duas músicas que eu mais gosto no mundo Tem três músicas que eu mais gosto Se uma é feita por amigos meus Uma é a número 1 Do Daniel Ganjaman Com o irmão dele Maurício Takara A outra é Take 5 Do Dave Brubeck Paul Desmond E todo mundo ali Do Quartet E Montara Do Bobby Hutcherson Essas três músicas Me emocionam Muito Muito E é isso Coltrane também Quero agradecer Até quem me deu o disco do Coltrane E aquele Dele sozinho O dele sozinho Aquele dele sozinho É a Love Supreme E o Com o Duke Ellington Que é o In a Sentimental Mood In a Sentimental Mood É Várias coisas As pessoas As pessoas Meu primo Carlos Renato A segunda parte É As pessoas da música vida O Dodô ele É Tem que saber falar também Senão eu fico bravo Quem é a pessoa da música vida Da próxima vez você vai estar com o microfone Aí você não vai ficar com essas graças A pessoa da música vida Da primeira parte é um amigo meu Thiago Skeeter Que Ele Um dia Ele falou Para os outros Que ele era meu irmão E a gente era até próximo Não era tão próximo assim Mas a gente era até próximo E Ele falou que era meu irmão E a gente gostou dessa ideia aí E Ele tirou a própria vida A segunda pessoa Meu primo Carlos Renato Que Por um acidente Se foi Nos deixou E a terceira pessoa É Sei lá A minha filha O Alexandre Ou a Não sei o nome da menina ainda Qual vai ser Mas o filho Eu tenho certeza que vai chamar Alexandre Que Virá um dia E eu vou poder Trocar essa ideia Com ele Com ela Mas Acho que vocês tem que ler mais entrevistas Porque eu já respondi sobre vocês É isso Para finalizar Quais são os planos para 2013 É a pergunta E a resposta E a resposta é Trabalhar 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 E Porque temos pouco tempo Porque temos pouco tempo Aliás Acho que eu vou cortar alguma coisa aqui Corta a primeira E vambora Vamos Dinaldinho 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 N Dinaldinho Lembrando que Amanhã em Porto Alegre Estarei na festa da Matriz Skate Shop E antes da festa Estarei narrando o campeonato A Jan Session Matriz Skate Com os profissionais Na pista do IAPI Porto Alegre Compareça Depois do Da Jan Session Depois que eu trabalhar No campeonato Eu posso vender o EP Entry Autografar Tirar fotos e tudo mais Durante o campeonato não Tá? Isso em Porto Alegre E no domingo Sesc Santo André Dia 2 Tem Festival Batuque Camal Rodrigo Campos Benegão em Seletores de Frequência E Deltron 30 30 30 30 30 You know? Composto né? Nessa formação por DEL The Funk Homo Sapien Rob Swift Que já veio ao Brasil E Dan The Automator Além de Alguns Elementos De orquestra Imagina como vai ser louco Compareça Sesc Santo André Compre seu ingresso Sesc Tá ligado? Aquele precinho camarada Sesc Santo André Vamo nós N Dinaldinho E todo mundo que gosta de rap Diga Oh Vai Oh E todo mundo que gosta de rap Diga Oh Yeah Oh Yeah Diga Diga Yeah Yeah Diga Oh Yeah Diga Oh Yeah A quem possa interessar Valeu sério Valeu primo Essa Essa é pra você que acorda cedo sem medo sem receio de reclamação de patrão de busão cheio Sei que não é o tempo que você sempre quis Vai ter o seu sempre que já te faz feliz Então vai reclamar de que? Pra que? Pra quem? Não tem tudo que ama mas ama tudo que tem que sabe bem o valor o calor do suor Não esbanjar mas quando pode tem do melhor e o pior É o olho gordo de linguarudo que fala como se tudo viesse de mão beijada Mas Deixa estar Precisa a vida ensinar Segue sua rotina Já que não deve nada pra ninguém Deus ajude quem corre atrás não quem fala que faz Quem faz acontecer Vai por merecer a saúde e o lazer Mó prazer em fazer esse som pra você então Essa é pra você que faz Você que corre atrás sem se perder Você que faz valer O que? A intenção da canção Pra você Jefinho Ei Pra você Ah meu mano Júnior 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 Essa é pra você que escutava Prestava atenção Em casa sempre estudava Sempre entregava lição E seu pai achava Que não era mais que obrigação Mas sua mãe tinha orgulho de ter um filho tão esperto Dia de prova todo mundo queria estar perto Pedindo cola vagabundo dizia Minha nó Foi assim no primário vestibular Com bolsa de 100% em cursinho particular Passando o curso que queria na primeira lista Mas o que era mais difícil do que parecia Desbravou o território que desconhecia Diploma na mão e eu aprendi virão especialista No estágio já mostrava competência Foi efetivado de cara sem concorrência E quem te zoava me chamava de CDF Agora é seu camarada mas te chama de chefe E vai Essa é pra você que faz Por merecer Você que corre atrás E vai Você que faz valer A intenção Da canção Pra você Pra você Pra você Pra você Pra você Essa é pra você Essa é pra você Essa é pra você E essa aqui é pra você Quem? Meu? É você que toda vez que me via me perguntava Cadê? Sempre queria saber Você tá trampando no que? Quando tem show pra nós ver Onde é que eu compro CD? É isso que me diz que eu tô no caminho Não tô perdendo meu tempo Não tô falando sozinho Se alguém reage Discute Se identifica Canta junto Decora ou até critica Faz Eu te entendo perfeitamente Infelizmente São poucos iguais a gente por aí Desculpa e se eu demorei Só sei que me esforcei Até fui exigente demais Mas se valeu a pena esperar Não sei qual será Só o tempo dirá Se esse som vai ficar Na mente e no coração Bem guardado Vivo sempre na coleção E? Essa é pra você Que faz Você Que corre atrás Se se perder Você Que faz valer A intenção Da canção Pra você Pra você Pra você Pra você Tchururu Tchururu Essa é pra você Por merecer Que corre atrás Sem se perder Que faz valer A intenção Da canção Pra você Pra você Pra você Pra você Pra você Tchururu 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 É hora de dar corda no relógio Tchururu Não só o espaço geográfico Mas internamente Há uma legião A gente Desde sempre Independente Ouvidos Curiosos Me achavam diferente Ouvidos Preguiçosos Procuravam precedentes Nunca quis ser mais um no contingente O verso Atravessou os limites Do continente Consciente De que a única constante É a mudança Consequentemente Todos os dias Uma lição Diferente Aprendizado Nessa missão É permanente Não sou do tipo Que calcula friamente Felizmente Amor Não se mede facilmente Minha poesia É Minha confidente Amante da melodia A procura Da mais atraente Criar é crer Pode me chamar crente Não preso as correntes Vivo livremente Quando é preciso Veemente Contumente Pra que a chama acesa Brilhe na lente Dos descendentes Não dá pra ser vidente Evidentemente Mas passo pra que permaneça Eternamente Na mente Na mente Na mente Na mente E é feito pra durar Pra sempre Pra sempre Na mente No coração DJ Primo DJ Primo DJ Primo DJ Primo PODO DJ Primo DJ Primo DJ Primo PODO 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 JANDI PODO JANDI STUDIO TRMA JANDI ANTAMO PODO JANDI Aí no seu recinto, na sua casa E a vida? A vida é Corda bamba sem rede de proteção Só quando se anda é que se tem a noção De que muitos tentarão, poucos chegarão Exceção, um em um milhão tem disposição Tenta a sorte, não é questão de ver quem é mais forte Ou quem tem mais pontuação acima da nota de corte É questão de objetivo na busca Pra ser iluminado porque brilha o seu fuso Eu só quero que é meu sem tirar de ninguém Com o dom que Deus deu, poder ir mais além No caminho que escolhi pra seguir Progredir, levantar, se cair, mas manter, prosseguir Eu vou buscar onde vou Como for preciso Eu preciso em tirar Eu vou buscar onde vou Como for preciso Eu preciso em tirar Meus sonhos me despeçam Até que eu os torne conquistas Minha meta não deixa que eu a perca de vista Realista Sei que nem tudo é tão poético Mas não vou ser feliz observando o mundo cético Por isso equilíbrio Vontade, necessidade Responsabilidade, felicidade Plena satisfação é utopia Mas faço o que posso pra ter minha cota todo dia Eu espero poder cumprir com as obrigações E quero poder sumir com as preocupações Ter condições de ser o que eu sou E deixar bem mais que saudade quando eu me for Eu vou buscar onde vou Como for preciso Equilíbrio Equilíbrio Música é terapia Então tenho que ser paciente Ajudar pra que o onisciente Me oriente a mudar A situação a meu favor Lutar com convicção aonde for Buscar sempre Inspiração o bastante Pra olhar pro futuro e apreciar o instante É evidente que quantia é suficiente Se eu dividir meu tempo e não me achar no quociente Nenhuma Agradeço por poder escolher Valeu E ofereço cada linha traçada Mas Ainda há muito trabalho a fazer Porque sucesso é a caminhada e não a linha de chegada Então Eu vou buscar onde vou Como for preciso Equilíbrio Vamos direto pro ciclo Eu vou buscar onde vou Ciclo, 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 ciclo Só preciso Eu Preciso Encontrar o meu Então deixa girar Deixa girar Deixa girar Deixa girar Deixa girar Eu tinha que bagunçar Eu tinha que bagunçar Fim do começo Começo do fim Um ciclo Se cada dia é recomeço pra mim Reciclo Se eu vou pensar que eu tô mais perto do fim Eu fico Deixa eu tentar o que é mais certo pra mim Indico Faça o mesmo Faça você mesmo Sem culpa ninguém Com foco Nunca esmo Ainda tenho o mesmo entusiasmo do início Se cada show termina Num espasmo Esse é o indício De que é isso Feito pra durar como os antigos Nada de ser confeito Pra enfeitar como os antigos Não rejeito rótulos Pois sei que eles não grudam Na pele de teflon Na tinta da caneta Detefon Matando insetos Que incomodam Nunca mudam São só Rodeando quem é luz Aos que fazem jus Saúdo Sigamos Na busca pelo nosso O justo Digamos Ligamos Pra circular Além dos limites Do município Eu sigo No ciclo No ciclo Eu sigo No ciclo No ciclo Pra circular Além dos limites Do município Eu sigo No ciclo O mundo gira E quem vacila roda Qualquer deslize Causa crise Take easy broda Quem se incomoda Vai avante Ou vai dizer Quem só faz história Pensa adiante Ou só inventa moda Pra refletir né Não vai querer medir né E nem se repetir né A mesma ladainha Deja-vi de tititi Então não vem pagar de cão Se for correr Atrás do próprio rabo Quem é da selva Tá ligado Quem é bicho brabo Camaleão Tem língua grande Vivo e camuflado Tem rei leão Que é gato velho Num sofá mofado Deixa pensar que é trono Deixa querer ser dono Pode gastar seu bônus Que não vai tirar meu sono Fecho no loop Me desculpe se eu não te escutar Mas minha turpe Não pirou No mais de disputar Licença que Vou retomar as atividades Colocar meu universo Em rotatividade No ciclo Pra circular Além dos limites Do município Eu sigo No ciclo Eu sigo No ciclo No ciclo Pra circular Além dos limites Do município Eu sigo No ciclo Eu sigo No ciclo Então deixa girar Deixa girar Deixa girar Vai treinando pra domingo Vai treinando pra domingo Porque eu tô no ciclo No ciclo No ciclo Eric J J Vossa volta Estamos juntos no Festival Batuque Quer saber mais sobre o trabalho? Camal.tumblr.com Ou www.facebook.com Barra MC Camal Lá Tem a loja virtual também Pra comprar o EP Entre O álbum Lão do Corduco E ainda pode levar os dois juntos Com mais um imã de geladeira Autografado É uma promoção De final de ano Vai no Google, né? Não, parte Vai no Google Cade, foge cá A Quem lançou Quem lançou disco pelo Google Só o Busta Rhymes E Eu ia falar outra coisa Você me confundiu Peraí É É É É É É Ah Lembrei O disco está à venda Na iTunes Store No Do Corduco Entre iTunes Store You That comes from a foreign country You that comes from a foreign country You can find our record On the iTunes Store Ok And I hope you If you're on the Hollywood area It's also on Amoeba Amoeba Hollywood Thank you And have a nice day